Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E aí nesse lanche mentira, cara, entra naquilo que... Até comecei aqui com a Alberta, né? Da parte aí de ufologia. Dos relatos, entendeu? Que eu falei pra ele que uma das coisas que foi moda aí na década de 90 era pegar o cara que falou que tinha visto alguma coisa e submeter ele à hipnose regressiva. Que aí na hipnose, os caras, né, falavam que ia aparecer. Se ele viu, cara, não ia ter como ele mentir de jeito nenhum. Ele viu, viu. E o que aconteceu no final das contas foi que muitas vezes... A maior parte das vezes, a maioria das vezes foi... Você acessou traumas que a pessoa teve quando era criança, principalmente. E abuso psicológico, abuso sexual, essa coisa toda. Que o abusador acabava colocando na cabeça da pessoa o seguinte, ó. Não, não fui eu que fiz, não. Você teve uma visita aqui de um ser e tal. E a pessoa ficava com aquilo e até o Alberto falou, né. Ah, e aquilo ficou ali guardado quando... Só que aí quando você foi na hipnose, você resgatou esse negócio dela. Que maravilha, né. E aí não pegou o que era, né. Ou seja, ela não tinha sofrido... Abdução. Abdução nenhuma, nem visto, nada, nem nada, né. Quando ele esteve aqui, nós até falamos. Aí tem o negócio da histeria coletiva, né. Que um, ó, ó, tá mexendo ali. Ih, pior que tá mexendo mesmo. Aí o outro, tá pronto, né. Aí todo mundo fala. E o lance, cara, de aplicar isso. Você já viu algum caso desse ou não? De aplicar análise não verbal no... Num suposto abduzido. Esse eu nunca vi. Ó, aqui seria um negócio legal, hein. Cara, não tem... Ó, fica uma dica aí fazer um vídeo, ó. Não, não, muito bom. Pegar um caso de um suposto abduzido. Provavelmente eu ia usar você como fonte de contexto. Pra eu entender melhor. Entendi. Eu ia te perguntar muita coisa se eu fosse fazer uma avaliação dessa. Cara, nunca vi. Mas, ah, entra naquilo que a gente falou, né. Por exemplo, o cara teria um contexto pra mentir? Ele ia ganhar alguma coisa com isso? Ele ia ganhar fama? Entendeu? Exato. Naquele contexto onde é passível uma avaliação não verbal, né. Tipo... Por exemplo, o caso famosíssimo no Brasil, você deve conhecer, pelo menos eu ouvi tu falar, é o ET de Varginha. Que as três meninas... Como que começou a história toda foi porque as três meninas, elas acabaram vendo um que elas chamavam de um ser agachadinho num terreno baldio. E que esse ser era meio esquisito, parecia que ele tinha três chifres na cabeça e tal. Depois de muito, muito tempo e tal, isso aí até boa parte dos ufólogos meio que já desconsideram. Tanto que Varginha, o pessoal, né, comprou a ideia de... Tem um descovador na entrada da cidade. Zoeira mesmo. Parece que o que aconteceu com elas foi que elas criaram essa mentira e aí elas tinham que sair sustentando isso pra sempre, entendeu? Aí virou uma coisa comercial. Assim, a cidade teve muita coisa nesse sentido, né. A cidade teve, elas também, mas depois o que aconteceu? Elas viraram motivo de chacota. Porque, eu falo... Aí foram até... Falo, não, que o que elas viram foi o... É o mendigo famoso que tem aqui na cidade. E que ele sempre tava naquele terreno baldio. E aí, cara, tanto que elas tiveram seríssimos problemas de nem sair de casa, entendeu? Nesse caso, a mentira faz total sentido. Precisar mentir. Então, mas ela precisou... Mas aí que tá. Porque elas, vamos dizer assim, elas... Talvez elas possam... Elas... Eu nem digo que elas mentiram pra ficar falando... Talvez elas possam até mesmo ter confundido. Entendeu? Opa! Opa! Aí, ó, tá vendo? Estão falando do ET de Varginha. Conta essas coisas, ó. Desencaixou aqui. Tá vendo só? Tá vendo só? Tá vendo só? Cadê o Neuromágico? Se tiver vendo a live aí, já vai analisar os espíritos aqui. Analisa aí. Tá vendo? Fui mexer com o Juca. Juca. Não tô falando... Sabe quem que é o Juca? Não faço ideia. Não vou te contar quem é o Juca. Nem calculo. Vou te contar já já, eu te conto quem é o Juca. Então, o que eu falo é o seguinte, cara. Talvez elas nem... Elas tenham confundido mesmo. Uhum. Só que a história foi ficando, né? Foi ficando. E elas tiveram que sustentar essa história durante muito tempo. É, no primeiro momento, eu acho que o mais provável... Eu já falo, já. Acho que vai ser uma confusão no primeiro momento. Pode, né? Valeu, meu querido Mulan. Ela seria um caso interessante de pegar as entrevistas dela na época... Pra rever, né? Pra tentar dar uma analisada. Será que não, cara? Sim, eu nunca peguei pra fazer. Mas nesse caso, ó, na minha visão, né? Lembrando que eu não sou psicólogo. Eu acho que num primeiro momento entra ali uma falsa memória, uma confusão. Sabe, realmente, uma percepção. Até porque que idade que essas meninas tinham na primeira vez? Ah, elas eram novinhas. Menos de 18? Menos de 18. Ah, então, cara, aí você entra numa fase lúdica. Ó, o próprio cérebro, até os 21, ele tá em formação. Então, muita coisa se perde, muito tecido se expande. Cara, eu acho mais provável ser uma confusão ali na percepção mesmo, sabe? No sistema sensorial das meninas. Putz, percebi uma coisa e tal. Pode entrar num efeito manada. Sugestão coletiva. Meu, você viu o quê? O ET? ET é ali. Ali, vi. Entendeu? Efeito manada é uma realidade, né? A gente acaba abdicando do que a gente julga correto pra ser aceito no todo. O Solomon West já mostrou isso aí em vários experimentos, né? A pessoa acaba abdicando do pensamento dela pra estar em consonância com o grupo. Então, na minha opinião, é mais provável isso. Agora, no segundo momento, a mentira faz muito sentido, né? Tipo, meu, se eu não mentir, eu vou ser chacota aqui. É, então. Porque, pelo que você me falou, pelo que eu entendi, deram entrevistas em longo tempo, assim. Então, elas foram entrevistadas e tal, e de repente elas sumiram. Tanto que hoje, até o pessoal de podcast tenta chamar elas, elas não vão, entendeu? Porque elas têm meio medo até de voltar nessa história e tudo. Nossa, dá uma coisa negativa. Porque elas viraram um motivo ali na cidade. A pessoa fala, ah, aquelas meninas... São doidas. É, entendeu? Então, ficou esse negócio aí com uma coisa que elas, né? Talvez foram sugestionados, começaram a ver esse monte de notícia. E, ah, não. Ah, foi aquilo que a gente viu mesmo e tal. Isso que é o grande problema, que acontece, né? Sim. Às vezes acontece essas coisas, né? Mas aí é o que a gente fala, né? Você vai avaliar linguagem corporal. Vamos supor, eu faço uma análise, aí eu falo assim... Tem análise que o pessoal me manda. Ah, e entra até uma pergunta minha. Criança é mais fácil ou mais difícil? De avaliar o comportamento, desonesto costuma ser mais fácil. É. Porque a criança não mente melhor que o adulto. Aliás, não mente menos, ela mente pior. É porque tem menos filtro. O adulto tem muita camada, né? Agora, comportamento emocional é muito fácil em criança, tá? Porque é bem caricato de se analisar. A avaliação da desonestidade, quando você tem todo o registro da história da criança, é muito fácil. Agora, falsas memórias... Cara, é um caso assim, eu já pedi caso, por exemplo. Tem que analisar. A criança tinha hoje 12 anos de idade. Declarou que foi abusada aos 5. Passou por uma nova entrevista aos 8. E hoje, a dos 8, a dos 5, cada coisa ela fala de um jeito. E aí? Cara, eu pulo fora. Não tem condição, porque aí é uma coisa que eu vou mexer que... A chance de dar merda é muito grande. E aí que vem muita crítica, que o pessoal fala assim, muita, né? Sempre a minoria, mas... Ah, o Vitor é limitado. O Vitor tem medo. Por que que o Vitor... Cara, medo? Vixe, imagina se eu faço um negócio e o pai da criança vai... A investigação é totalmente enviesada, cara. Então, é até o que eu ia falar. Complemento o que eu ia falar. Vamos supor que eu faça uma análise de um general aí, um sargento, que fala que viu alguma coisa nos Estados Unidos. Que tem. Tem vídeo, né? Tem vários. Tem várias. Ah, o cara viu. O cara tava por dentro, ele viu. Vamos supor que eu vou lá e falo. Olha, o cara apresenta um comportamento congruente. Tá falando a verdade. E aí? É o que eu falei. É uma ferramenta. O que que comprova? O que valida o que eu tô falando? Entendi. Quais são as evidências paralelas? Não, e outra coisa também que a gente fala é... O perigoso é que a pessoa pode pegar isso que você falou e usar. Como que ela vai usar, né? É. A sua... É. Né? Entendeu? Então, cara, é assim, se a gente vai fazer uma avaliação da desonestidade, igual esse caso da jurisprudência que teve no Brasil. O juiz invalidou um depoimento que foi postumamente confirmado que tava dissimulado com provas. Então o cara não chegou e falou assim, ah, você puxou a boca, você mentiu. Seu depoimento não é válido. Não. O depoimento, o resultado da perícia foi dissimulado. Que provas eu tenho que corroboram esse resultado? Aí, pô, encontraram um negócio aqui, um negócio ali, exame de balística, tal. Então quando a gente vai falar de linguagem corporal, a gente precisa ter corroboração de outras evidências. Não dá pra eu virar e falar, olha, fulano fez isso. Por isso que é o que eu sempre falo, não existe análise sem contexto. Não dá pra você chegar... Tem uma galera que adora, nossa, cara, isso me irrita um pouco. É aquele efeito, eu esqueci o nome, quando a pessoa estuda um pouco de algo e ela acha que ela já sabe tudo. O Danny Krug. É, então, mas... Bom, não sei se isso encaixa, não é? Porque o Danny Krug é tipo assim, eu não preciso estudar ufologia pra saber que você não... É tipo assim, eu comecei a estudar linguagem corporal, eu li um livro e eu sei tudo. Meu, eu já sei como saber o que você tá... Acontece isso muito com aluno novo. O cara começa a estudar, fala, Vitor, eu li um livro e parece o Chaves. E zaz, e eu sei agora, essa pessoa tá pensando, e zaz. E ela fala, cara, calma, não é por aí, cara, vamos devagar. O cara chega numa nóia, não, porque... Eu falo, cara, contexto. Aí o pessoal me fala assim, mas Vitor, você já viu aquele... Os números de Mirabian? Eu falo, sim. Mirabian falou que nossa comunicação é 93% não verbal. Aqueles famosos números, né? O 7%, que vale o que é verbal e tal. Falei, beleza, cara. Você sabe a fonte desse número? Você sabe o que era esse estudo, Mirabian? Não tem nada a ver com o que você tá falando. Mas vamos fazer um experimento prático? Já que você tá confiante, você lê o livro, né? Vai pra Rússia, você fala russo? Não, vai pra Rússia. Se vira só na linguagem corporal. É, já que é 90 aí, você não tem que ter problema nenhum, né? Ou assiste um filme russo, sem legenda. Tá porra. É. Então não existe análise sem contexto. Inclusive o Mirabian era uma pesquisa social, era pra falar de comunicação em contextos emotivos e a comunicação corroborada com o contexto, né? Nesses estados, sim. Quando eu estou num momento altamente emotivo, minha comunicação tende a ser majoritariamente não verbal naquele momento. Quando você vai ter uma relação, por exemplo, com a sua esposa, uma relação sexual, você não fala, olha, vou transar com você agora, não. Você manifesta uma relação física, porque você está muito emocionado, muito emotivo. Um beijo. Quando o filho nasce... Cara, eu não lembro do que eu falei quando minha filha nasceu. Eu lembro que eu fiquei... Eu chorei, eu olhei... Eu lembro de tudo que eu fiz verbalmente, mas eu não lembro do que eu falei. A minha esposa falou, porque você não falou nada. Entendi. Foi tudo não verbal mesmo. Caraca, foi tudo não verbal. Mas é naquele momento. Não é que você vai sair analisando todo mundo 93% porra nenhuma. Entendeu? Não é por aí. É, não pode aplicar assim, né? Do jeito que tem... Tem gente que aplica desse jeito, né? E aí que... Tem gente que vende curso disso aí. E é aí que começa a entrar e vira essa bagunça. Aí é a linha que a gente falou. Aí você já está na pseudociência. Aí você já pulou ali. A forma do seu corpo vai falar o seu... Cara, não existe evidência científica para isso, entendeu? Esse que é o ponto. E aí entra numa questão de bom senso, né, cara? A gente está falando do comportamento da psique humana. Se fosse tão fácil falar da psique humana como olhar para a forma do corpo... Você acha que é... Está tudo resolvido, né, cara? Exatamente. É igual quando eu falo assim... A galera fala das pistas oculares. Ah, você olhou para cá e mentiu. Pô, então não existe análise. É só esperar o sujeito olhar para o lado que você falou, porra. Não tem análise. Ah, olhou, beleza. Casa encerrado, pessoal. Vamos para casa, né? Então essas teorias que são assim reducionistas, elas... Na minha opinião, avaliando o contexto, já dá para você perceber que o negócio é estranho, entendeu? É minimamente esquisito. Mas tem gente vendendo curso, tem gente fazendo aí rios de dinheiro em cima disso. E claro que quando eu vou e falo, olha, não existe sinal da mentira, uma galera fica pistola. Eu entendo, entendo. Porque não vem de curso. Você está indo em cima do que os... É, e esse negócio aí que você fala, cara, é a mesma coisa que eu falo do lance de... Na verdade, cara, isso é até legal aqui, conversando com gente de áreas diferentes, que o lance da pseudo... Até falar de pseudociência que você fala bastante no Metadata, né? Uh, direto. Fizemos um cara na bonassa, né? Pseudociência nossa de cada dia. Isso. Um padrão da pseudociência, assim, cara, é esse lance do cara tentar sempre ter um ganho em cima, tipo, da ignorância das pessoas, né? Sim. Sempre vai ter alguém... Exatamente. Tipo assim, meu... E é engraçado que eu vejo umas carteiradas muito estranhas. Eu sou fulano da USP. É sempre assim. Os caras sempre fazem um apelo à autoridade gigantesco. Sempre tem isso. E aí é um conhecimento milenar. É. Ou é uma nova tecnologia, uma nova ciência que ainda não descobriram e inventam uns nomes, nada... Cara, mas eu falo, cara, é tão fácil, cara. Você vê isso. E eu conto aqui, cara, tem uns casos aí na astronomia de... Tem um que é o Nibiru, né? Que a gente fala. Ah, tá. Conhece o Nibiru? Conheço. Eu vi no seu canal também. O Nibiru é o que vai bater na Terra, tal, não sei o quê. E teve um cara aí famoso, cara, que ele montou um grupo e ele vendia a Terra, entendeu? Porque era assim, você vai estar livre do Nibiru se você comprar o pedaço de Terra aqui. Porque a minha região aqui, eu sei já que ela vai... Ah, como você sabe? Não. Porque eu sou doutor, não sei aonde. Eu tenho aqui o apoio do fulano de tal, que é astrônomo, não sei da onde. E eu falava, galera, é tão simples, cara. Você vai lá e pesquisa o nome do que ele tá falando, entendeu? Existe alguma correlação disso, tá? Não. Então, cara. E gente deu muita grana pra esse cara. O cara pegou a grana e sumiu, cara. Entendeu? Então é aonde... Porque, por exemplo, ah, mas o fulano acredita e tal. Cara, acreditar pra mim, cara. Você pode acreditar no que você quiser, cara. Entendeu? Pra mim não tem problema nenhum. E outra, né? Até o negócio de extraterrestre e tal, de... Cara, procurar por vida em outro mundo. Eu acho legal pra caramba. Tem que procurar. A pessoa acreditar. Acredite, cara, no que você quiser. O meu problema é com a turma que tenta estorquir e tirar grana com base na ignorância. Na ufologia tem isso também. Tem casos famosíssimos aqui no Brasil. Também. A mesma coisa. É sempre com terra. Cara, ali em Goiás, que é o centro do mundo, você vai estar protegido do grande arrebatamento. Então compra aqui minha terra. O pessoal vai, cara. Que isso, cara. O pessoal compra, vende em casa. O cara vende a terra que vai estar livre do arrebatamento. É. Porque ali é o lugar que vai estar ali. E o pessoal acredita nisso. Porque o cara faz uns apelos assim. Cara, tem especialista aí em linguagem corporal no Brasil que grava vídeo ajudando o pessoal do tarô. Jogar o tarô com técnicas de linguagem corporal de persuasão. Caramba, sério? Pô, aí tá juntando um monte de... Nome famoso aí no Brasil, inclusive, que faz isso. Mas enfim. Que doenteira, cara. É, bizarro. Juntam várias coisas, né? Assim, aí não é preconceito com o tarô. Mas cara, se você vai se definir como cientista, acho que o mínimo é você pautar, primar pela ciência, né? E é isso que eu falo. Quando eu vou lá e falo assim, linguagem corporal é limitada. Né? Que a gente tava até conversando em off, né? Eu comentei que esses dias atrás o Bruno Farias, né? Um psicólogo, um doutor respeitado pra caramba no Instagram. Sigo ele, inclusive, um perfil muito bacana. Ele comentou, ah, é linguagem corporal e tal. Não é pseudociência. Mas é uma ciência nova. Tá sendo pesquisada. Cara, peraí, é isso aí. Agora eu vou lá e falo isso. Beleza. Tem uma galera que chia. Aí vem. Eu sou fulano da USP e pela forma do corpo. Cara, numa dessa, a carteirada me arregaça, entendeu? Claro. Tipo, ah, o metaforando é acadêmico? Não. Não é acadêmico. Fulano é acadêmico. Ele falou que é a forma do corpo, então vamos no fulano que é acadêmico. A gente parece que tem uma cultura, né? O Sérgio, aqui no Brasil, de messias. A gente precisa ter o cara que vai salvar a pátria. Não é a ideia, é o cara, né? Vamos focar nesse cara aqui. Entendeu? É, beleza. Cara, não é a ideia. Tipo, é quem falou. Ah, esse cara aqui, puta. Mas é o cara, meu. A carteirada é um caminho muito rápido, né? Eu sou fulano, tarará, de tal faculdade. Resumir. Não preciso te provar mais nada, né? Em teoria. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.